olá pessoal bom dia agora vou mostrar pra vocês como que você pode economizar você que gosta de você quer manicure você que pode fazer alguma atividade extra aí ou de algum serviço que pode fazer direto da sua casa vamos ver se está alugando um local pra você está fazendo o seu negócio montando seu negócio um espacinho na sua casa mesmo você consegue montar essa entrada da nossa casa né como já mostrei antes essa entrada aí sabe aquele prengolado bonito eu acabei criando um estúdio primeiramente só vou pedir pra você que não é inscrito no canal se inscreve aí ative o sininho compartilha nossas idéias com seus amigos se você achar legal e só esse portão ele é provisório tá se portões são provisórios é a casa não está pronta ainda ok vamos lá essa entrada social da nossa casa né a entrada social da nossa casa e aí vamos entrar aqui ó aqui você vai ver que aqui é o estúdio e aqui fica a maca aqui fica a tv né esse é o computador e mesa de trabalho onde eu faço os meus desenhos essa cadeira cadeira que eu gosto muito a cadeira que serve o charme dela aí a maca de tatuá e aí e aí e aqui gente esse aqui é um pvc eu coloquei que vocês viram que ele dá tipo uma luz no estúdio aqui não dá para ver muito mas ele clareia bem o estúdio então pessoal aí ó é só pode ver ó engraçado dá até para ver as folhas da palmeira lá fora e ficou bacana esse espaço aqui ele parece uma fluorescente uma desflorescente tá porque na imagem pode mostrar muito vai ser ver essas duas que é condescente para daquele ambiente de aquele ambientezinho mais aconchegante aí se acionar o interruptor aqui ó é onde vem a força para aqueles painéis ali ó que eu vendo ó olha aí ó de acender também é uma luz muito luz fraca tá aí aqui ó onde foi feito o painel aqui é meu tinteiro essa decoração faz para decoração que essa combi né é essa combi mesmo sou fã de combi essa combi aqui é uma combi do trabalho do roupa nova sou fã de roupa nova e autografada tá aí pessoal tinha esse skate da minha filha tava abandonado eu acabei deixando aí e serviu como decoração tanto skate como violão esse é o porquê eles estão aí tá o painel e aí como eu falei para vocês aqui a luminário quando a gente vai fazer tatuagem a gente tem todo o foco em cima da pessoa nessa luminária é muito boa que ela ajustar você põe onde ela quer olha aí ó ela fica sempre aí às vezes quando precisa deixa eu aqui nesse local aqui ó ela fica uma empresa mas dificilmente eu uso é aqui pessoal é o barzinho foi criado no barzinho móvel onde tem a porta secreta são duas portas secretas né tem ele que abre só que eu procuro não abrir por lá para não correr risco de cair os litros né tá meio bagunçado mas não liga e aqui vocês estão vendo aqui é outra passagem secreta ninguém sabe que existe essa passagem tá então aí você pode pensar nossa mas eu fizesse na entrada do portão social da minha casa eu vou perder o espaço a entrada não continua com a minha entrada social lá e a imagem como ficou bacana tá aqui meu ambiente de trabalho esse o fio ali mesmo meu por onde a pessoa vem senta meu não tá aqui eu também senti uma aqui e fica aqui essa minha visão tá ficou muito bacana agora esse é o banheiro agora vou mostrar pessoal como você pode por mais que não seja o ambiente de trabalho mas você pode ter um banheiro gastando pouco e pequeno esse banheiro tem um metro por um um metro por um e vinte olha como ficou aconchegante o banheiro ó ó eu vou tentar gravar meio para não aparecer pessoal deixa eu me livrar um pouco do espelho aqui aí aqui foi o seguinte ó eu pintei ele inteiro de preto ó eu pintei inteiro de preto com forro pvc ó e esse piso aqui aqui esse revestimento é um revestimento que eu já tinha tinha sobrado lá da parte de acho que do banho do outro banheiro e eu acabei deixando aí guardando olha aí ó ficou bem bacana o banheiro bem bacana deixa eu dar uma girar gente aqui é muito apertado é para filmar aí aqui a a pia com o espelho tá ó tudo certinho ficou muito bacana aí o aí esse esse é que fala pessoal esse armário zinho ele tem 40 cm foi o tamanho ideal para não atrapalhar a porta ó é que se eu fechar vocês não vão ver nada olha aí ó ficou muito bacana aqui ó deixa eu tentar visualizar aqui ó ficou muito muito da hora mesmo aqui ó com isso aqui eu economizo economizo quando eu fui ver lugar para alugar cara pediu cento mil e duzentos a aluguel tinha que dar uma entrada de três aluguel então seria três mil seiscentos se falar em dez meses já daria 10 meses muito dinheiro gente em dez meses já daria 12 mil reais eu fiz isso aqui onde eu trabalho não gasto nada tem um interruptorzinho aqui também para carregador de celular quando o cliente vem que carregar ele vem aqui no banheiro põe aqui deixa aqui na banquete do espelho e vamos lá tatuar aí então aqui ó essa é a visão quando o cliente sai do banheiro ele sai do banheiro e dá de frente com essa cortina quero avisar que a parte de do fundo lá é a porta secreta ninguém sabe tem são duas entradas secreta é um L ele abre inteiro L ninguém sabe disso esse é o barzinho né então o barzinho assim só ficou mais para decoração é onde tem minha garrafa de café tem minha garrafa de água também que eu peço de água que é uma garrafa térmica copos descartáveis aí tá lá bem bacana mesmo aliás bebida ficou muito bacana tá aí fica assim ó então esse L inteiro ele abre tá mas ninguém sabe olha aí como ficou bacana é isso pessoal com isso aqui ó deixei um aqui ó ficou com um ambiente agradável a noite inteiro o ventilador na parte do teto é ficou um ambiente agradável e eu não tem um custo nenhum com aluguês é a máquina uma das fontes né esse 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 quadro ali pessoal sabe onde tá pensando onde tá ali o quadro de whisky tô fazendo tô pensando em fazer um recorte lá e colocar ele lá e colocar uma luz de fundo e ele vai ficar aceso fluorescente vou fazer isso se ficar legal eu dou um toque para vocês tá mas eu tenho um tô eu tenho um conto a fazer algo parecido assim essa é a imagem do estúdio e você vem aqui ó você vem aqui olha aí ó o cliente chega e já tem aquele aquela imagem vista olha aí pessoal essa é a imagem do estúdio ó esse daqui de madeira eu criei porque para dar um efeito mais superior ao piso porque o banheiro ia ficar alto não podia deixar um dente se não alguém podia vir tropeçar é isso aí pessoal espero que você que não é inscrito no canal se inscreve e fica uma dica para você que seu negócio próprio você que gosta de suas atividades em casa que é manicure pedicure você gosta de fazer alguma coisa tabuleireiro na sua casa mesmo dá para você criar um espaço semelhante fazer um ambiente agradável e daí você já pode focar mais nos seus lucros você vai ver se tem que fazer um valor já poder pagar o aluguel mensal do seu estúdio seu espaço de trabalho você já criei na sua casa criei um ambiente bacana legal e com isso você já vai estar ganhando dinheiro com isso economizando imagina aí você pagar mil e duzentos reais no espaço desse então você já entra todo mês já devendo o aluguel e com isso não conheço eu consegui eu consegui já mil e duzentos a gente hoje na primeira semana eu ganhei mil e duzentos reais agora é do aluguel agora eu vou procurar o que sobrar meu que sobrar meu lucro não os mil e duzentos já é seu mesmo ficou muito legal ninguém vai incomodar na sua casa é isso aí pessoal espero que você tenha gostado do vídeo da apresentação da ideia se inscreva no canal ativa o sininho e obrigado pessoal pela parceria pela por me acompanhar aqui e vamos estar sempre gravando algum algo de inovador algo de ideias né a ideia do canal é essa na economia a gente vai estar sempre querendo gravar economias tá bom coisa que você seja útil para você economizar e aí